Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, tamo de volta aí com o nosso Minecraft Mod História, vamos dar continuidade aí Mas antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo, beleza? Dá aquela força aí Vamos então clicar aqui em jogar e a gente vai continuar aonde a gente parou Vamos nessa! Lucas, você pode me ouvir? Mesmo que eu estou lendo, Jesse? Você está lendo super lendo? Lucas, você está lendo? Ah, mas um baú um pouco burro Eita! Nossa, acertou eu? Não ô Eu não posso dizer que esse é o lugar melhor que eu já estive em. Corre! 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 Onde? Eu não acredito que já tenha tentado isso. É muito burro. Não pode agarrar. Agora, Lucas! Corre! Corre agora, filho. Vai! Isso! Nossa! E eu fiquei sozinho com o bicho! Sai! Vai, bicho! Agora eu vou ter que correr atrás do meu... Ah, não! Eu sei que ele tem que correr atrás do porco. Vamos! Obrigado por vir para mim. Eu não sabia se alguém estava indo. Não tem homem que ficar atrás. Esse é o meu motto. Eu acho que eu lhe dou um. Onde são os outros? Eu não sei como eu posso ser tão claro. O estranho cara. O estranho cara. O estranho coisa. O estranho. O estranho. Eu quero que você me escuta. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu prometo. É o último que eu quero que você faça. O que você quer que você faça. Seis palavras. Parece. Smonster. E o schmacement. Neste. Espera. Eu tenho uma pergunta para você. Desculpe, senhor. Você tem que esperar seu turno. Só me diga primeiro. Você realmente acredita que alguém pode ser ótimo? Com o suficiente trabalho de duro? Sim. Foi isso que eu fui errado? Eu simplesmente não trabalhei demais. Ivor? Eita. É isso realmente você? Não, não. Como você pode interromper assim? Como você conhece quem ele é? Não sei se eu realmente conheço ele. Mas o que eu conheci, eu não gostei. A sensação é totalmente mechua. Por que não diga-lhes a verdadeira história, Gabriel? Eu vejo que o tempo te fez mal. E te fez um... Um maluco maior. Um maluco. Agora essas pessoas foram promissas de grandeza. E eu estou pronta para entregar. Eu estou desculpa. Isso é como eles tinham que aprender a verdade. O que ele está fazendo? Eita. Nossa, ele colocou a terceira cabeça. O crânio. Olé. Olé. E agora? Oh, essa espécie de espécie não é um combate para mim! Criatório, ataca! O cara só manda atacar, só comando. Ixi, se o Gabriel não aguentou, a gente vai aguentar. Gabriel! Não! Estou fora! É depois de mim, não de você. Olha ele! O poderoso Gabriel! Parece que o verdadeiro grande está fora dele. Ele pode não ser capaz de derrotar essa criatura, mas eu posso! Criatório, ataca! Criatório, ataca! Não vai comandar, não! Ivor, o que você está fazendo? Ah, não tem necessidade de ser alertado, meu amigo. Eu tenho um elixir que destruirá essa criatura. Essa potência, é isso? Uh oh! Uh, o que? Criatório, ataca! Criatório, ataca! Criatório, ataca! Criatório, ataca! Axel, você tem que derrotar a verdadeira potência! Mas os guardadores de encontro. Esses criatórios estão arruinando tudo! Axel, come on! É a poção que ele roubou! É a poção que ele roubou! É a poção que ele roubou! Está protegendo-se! O bloco de comandos expôs! A poção é... Não é útil! Não deveria acontecer assim! Carval! Você criatório! Não vou falar! Nossa! Mãe do céu! Vai todo mundo, quer ver? Não posso derrotar a coisa sozinho! Vamos ajudar, né? Nossa mãe, o bicho cresceu demais, esse porco, esse porco, esse porco, só mete em rascado, todo mundo quer comer ele, tadinho. Use para andar, nossa, tá parecendo aquele filme, esqueci o nome do filme, cara, tem um monte desse aí na terra aí que pega o pessoal, né? Do alienismo. Pega ela, mano. Vai quebrar o posto, vai quebrar a madeira, sabia. Ajuda aí, mano. Nossa. Fortaleza, louco. Nossa, tentando lembrar o nome do filme aqui, cara, que tem esses robô, tipo robôzão aí que pega a galera, né? Passei, mano. Tem que ficar esperto com os comandos aqui, senão a gente fica pra trás. Passa, caí. Falei, tem que prestar atenção. Vamos com a galera aqui, eu vou junto com o meu porco, mano. Ah, não, não, não. Você morreu, clica aqui pra continuar. Ah, vamos lá. Vamos lá. Prestar atenção aqui, ó. E agora, pra cá, né? Vamos pra cá junto com os caras. Pra cá, pra cá, ó. Pra cá. Pra cá. Pular. Nossa, a mãe do céu. Desviar aqui. Desviar aqui. Pular. Vamos! 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 Aendante! A intercambio está construída completamente de obsidian. Nós deveríamos ser imutável nisso. Beleza. Morre uma vez. Só não pega nada. Ninguém é perfeito. Apenas esse bicho não vai parar não. Você vai ter certeza. Ah, algo não está certo aqui. Não está aberto. Rápido, Jesse! Todos, entra agora! Gabriel! Vamos ajudar ele, mano. Galera, não vai ajudar mole. Sacanagem. Obrigada. Está me devendo um homem chegado. Há tantos deles. Eu... eu não posso salvá-los todos. Eu não posso parar isso por mim. Nós precisamos encontrar os outros. Os outros? Soren está morrer por anos. Mas os outros... Você deve procurar eles. Pegue esse amulet. E guardá-lo com sua vida. Você pode fazer isso. O que? Por que eu? Eu acredito em você. Pegue o amulet. Pegue ele para o portal. E então... Pegue ele para o portal. Vamos lá. Vamos lá. Pegue ele para o portal. Certo. 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 Vocês, você... Jatai para o portal e conversa com outros. Eu estive aqui e faz o que eu puder. Vá lá, Jesse. Vá! Após o portal agora. Ah, ela vai ficar aí junto com o Gabriel, quer ver? Olha lá. Olha aí. Oh, não! Obrigado, Jesse. Agora, passei no portal. Jesse! Só espere, Petra, eu estou indo para você! Nossa! Nossa, eu não acertei ele. Acertei o braço dele. Onde está a Petra? Nós fizemos tudo que pudemos. O que você está dizendo? Jesse? O que ele está falando? Porque não soa... Por que você não diz, Lucas? Vou deixar para o Lucas contar, não vou contar nada não. Por um segundo. Você se preocupou? Não foi minha culpa. Você se preocupou e não é sua culpa? Volve, Axel. Nós temos que voltar. Não. Nós apenas temos que esperar. Pensar sobre o que você está indo. Não há nada que você pode fazer. Você só vai acabar com você matando. Você não sabe isso. Você não sabe. Não há nada que você está indo. Ai, cai na porrada com ele agora. Vou socar ele, mano. Vou socar, não aguento. Toma. Mais necessidade. Mais uma violência. Isso não se solta nada. Aprenda uma luta agora ou você vai compartilhar o seu destino. Não há nada que resta lá. Não há nada que resta da com a comandante. Por que nós estamos perdendo tempo falando com essa perda? Nós temos que ir para a Petra. A garota! Eu vi ela. O que? Quando eu estava correndo para o portal, eu passava. Ela estava correndo na direção do outro lado. Tanto bravore. Claro, há uma linea fina entre bravore e stupididade. E sua amiga tem cruzado. Eu estou dizendo que ela é stupid. Ela vai fazer isso. Você está preocupado com sua amiga? É admirable. Você vai ser morto muito breve. Vamos ver com isso. Se a gente está em perigo, você também está, filho. Eita. Marvado. Vamos sair. Vamos no play. Bom, é isso aí. O jogo está sendo salvo. Espero que você esteja curtindo. E já sabe, quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilhe o vídeo, favorita o vídeo para ajudar o nosso canal. E quem não for inscrito, é só clicar no botãozinho abaixo para estar se inscrevendo e acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto